O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e imortal, invisível mas real A Ele ministramos o louvor O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e imortal, invisível mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser A Ti, ó Rei Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos Consagramos todo o nosso ser A Ti Se tem um povo nesse lugar Que sabe que Ele é o único Deus a ser adorado Levante suas mãos aos céus comigo agora A Ti, ó Rei Jesus Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Para todo o sempre Sempre, sempre, sempre O único Senhor Aquele que merece Toda a honra Toda a glória E não é alto como o nosso Deus Levanta as suas mãos, pois é, amor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos, coroamos 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 Consagramos todo o nosso ser A Ti, ó Rei Jesus Consagramos todo o nosso ser Vem a Ti, Aquele que é digno, único Jesus Vamos cantar com toda a força Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho uma missão e vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pra amor de Deus na cruz Eu clamo a batalha Ó vem com Seu poder Eu olho pra Jesus Pra amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Deus Eu olho pra Deus Eu olho pra Jesus Com amor de Deus na cruz Nada pode parar Nada pode parar O autor da vida Pode silêncio até Quer gritar Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso Pra fazer além E essa é a hora Deus toca Renova Transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus No amor de Deus Na cruz Eu tomo uma boa Oh meu Deus Euory pra minha Deus Eu quero Ly Eu vivo pra Jesus O amor de Deus Na cruz Nada pode parar Eu corro pra Jesus Eu sou o amor de Deus Eu amo pra Jesus O amor de Deus Boa noite. Boa noite. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Gilvade, irás prover de novo, eu creio em ti. Acho que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. E ver porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Gilvade, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não, 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 não roubar a minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Vem ver porquê Se eu estou Guardando por quem nunca perdeu Eu adoro Seu nome é Jeová, Jeová Irás prover de novo Sim, sim Acha o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Sim, eu sei Sim, eu sei Sim, eu sei Acha o que houver Vem Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio Eu creio Irás prover de novo Eu creio 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 É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças Para serem usados Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo Nessa geração Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me, Senhor Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me até que em mim Montes sobre as águas Montes sobre as águas Como abrigo no deserto Oh, flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Toma nossas vidas Enche-me Sonda-me 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 Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Como um marão que brilha à noite e como Noites, sores, arras, sol Como abrigo no deserto Como um trecho Que acerto ao meu Quero ser os erros da madeira E te agrava, meu Oh, 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 oh Eis aqui a minha vida Usa-me 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 Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Mexe-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor Eaurus E": AllAs E E E E E E E Amém. 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 A tempestade não vai ser tão forte Eu vou roubar minha fé Amém. 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 Dê-me por quê Se eu estou guardado por quem nunca perdeu Seu nome é Jeová, Jeová Eras prover de novo Sem, sem, sem Aja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio Eu creio E tudo o que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Irás prover de novo Sim, eu sei 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 Aja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Irás prover de novo Irás prover de novo Ele é Ele é o Jeová Ele é o Jeová Ele é o Jeová Ele é aquele que não vai deixar faltar Pra sempre Confiarei em Ti Confiarei 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 Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Tu filho só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Eu não perdi, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não 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 Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito A sua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer o desespero Toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não 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 O controle, não Eu não perdi 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 o controle E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de bebê estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia No terceiro dia ele se levantou E mandou ouvir aqui E mandou ouvir aqui só pra dizer Eu não perdi o controle 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 E aí